O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 46 processos da pauta número 60 na sessão de quarta-feira, 29 de maio. Presencialmente, o presidente Joaquim de Castro, os conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Fabrício Mota, Sérgio Cardoso e Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Pedro Henrique Bastos e Laércio Guedes do Amaral, o procurador-geral do Ministério Público de Contas Henrique Pandi e o secretário de Plenário Gustavo Melo Parreira. O conselheiro Vosseno Brás e os conselheiros substitutos Flávio Luna e Maurício Azevedo participaram remotamente. A sessão foi transmitida ao vivo pela internet e pode ser revista pelo canal do Tribunal no YouTube. Devido ao feriado nacional de Corpus Christi, a Segunda Câmara não irá se reunir nesta quinta-feira, 30 de maio. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.